Não deixa de fazer seguro pra sua moto, link com desconto na descrição Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Z03 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje, vamos fazer aqui um comparativo Ronco original da Z300 versus Ronco esportivo da Z300 também Essa aqui tá com o Escape Teasers Essa aqui tá com o original Agradecer meu amigo Mumu da mamãe que deu a ideia, valeu Mu Tamo junto, e aí galera, mais um vídeo aí, comparativo pra vocês aí Agora vamos ver esse duelo de Z300 né É, vamos ver como é que tá o Ronco, de uma e de outra Lembrando que é uma moto bicilíndrica, tá galera Vai pra Roncar, Mumu Chama hein, chama hein Pode se ligar Agora não vai por... A paz invadiu meu coração Olha só, tem até uma musiquinha A paz invadiu meu coração, olha que coisa linda Aquelas musiquinhas de dentista, sabe que são lindas? Agora ela vai chamar no Ronco original Olha que diferença Agora vocês vejam porque que é a paz Bem sossegadinho né Bem tranquilinho Olha só galera Que paz, que natureza Eu acho que a galera vai gostar mais do Jesus Eu também tô achando Chama, Mumu Bem silencioso É Pra quem quer uma tranquilidade né, Ju Claro que vai Vai ter o pessoal que prefere o original Vai ter o que prefere o esportivo Mas é isso galera É um videozinho aí que a gente costuma fazer De comparativo pra mostrar ambas opções Certo? Particularmente eu, eu Juninho 03 Eu só gosto de escape esportivo Em motos de 3 cilindros ou 4 cilindros Aham Ah, eu já acho que fica legal Ah sim, eu já tive na MT 03 Na época É até legal no começo Mas quando você viaja Tá muito longe Cara Você chega em casa Mesmo depois que você guardou a moto na garagem Parece que tem um enxame de abelha na tua cabeça Cara, eu já, minha opinião Sobre escape esportivo Eu falo pra você que pra mim depende da moto Tem moto que tem um ronco tão maravilhoso Original Que eu já prefiro nem mexer É óbvio que Às vezes pura estética né Juninho? Você colocar um escape que faz o acabamentinho ali Já na carenagem e tudo Acaba ficando bacana Mas é bem De moto pra moto né Sim, com certeza Fica até estranho né Você troca escapamento O cara ficou muito louco e tal Eu já não gosto tanto Mas respeito também a opinião de todo mundo Igual por exemplo GSXS1000 É um ronco que eu gostei original Original né Já é um ronco grave Bom E você não vai ter problema com polícia né Exatamente E é isso rapaziada Obrigado aí mamu Mais uma vez Tamo junto galera Mais uma vez É nóis Ama